Bom dia, Brasil! Bom dia, meu povo lindo, minhas amoras, meus amores, meus lindos, minhas lindas, meus tchutchucos, minhas tchutchucasinhas de mamãe. É hoje que tomamos todas, dançamos todas, e só alegria, e só alegria, só no chachaco, só no chachico. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Bom dia, universo! Bom dia, sepa, todo mundo aí, tá bom, meus amores? Meu nome é Natália Freitas Amos, sou da cidade grande do Bahia. Sejam todos bem-vindos, você que chegou de ontem pra cá, que chegou aí um bocado de bocadinho de tarde. Gente, eu tô tão feliz. Tô feliz, feliz, feliz mesmo. Eu vou fazer um feijão tropeiro pra eu comer com aquela cristelinha de ontem, sabe? E isso aí, né? Eu ia fazer uma galinha com batata no forno, mas resolvi fazer esse feijão tropeiro. Ô, Nath! Ei, vou comer, porque sobrou de ontem. Aí, ó, fazer aquele feijão tropeiro pra gente comer, tá bom? Já, já, a Nath volta aí, já temperando ele. A carne já tá pronta, o arroz já tá pronto, então... Hoje é só alegria! Só tô esperando a breja chegar pra gente continuar com essa alegria. Glória a Deus nas alturas e nada mais. Deus conosco, sem Deus nós não somos nada, meu irmão, minha irmã. Bote Deus no início da tua vida, que Ele resolve todas as coisas que tá pendente na tua vida, tá bom? Diga amém, igreja! Receba! Eu faço a festa só. Eu sei da minha alma. Eu sei da minha alma. Cebola. Ui! Tá! Que dó, que dó, que dó, que dó, que dó. Eu! É cozinhando, é dançando. Tô com a comida, não. Só café. Tô com a comida também, cara, por favor. Tô com a comida também. Só tu achar, hein, amiga. Esquenta a carne, meu amor, por favor. Meu povo lindo, aqui, ó, já coloquei os temperinhos, o par, verde, cebola, alho, coentrinho, pimentão, né? Corante, açafrão, cominho. E aqui agora vai fritar. Vou fritar, já bati tudo, tá? E aí, já, 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 mostro pra vocês como é que vai ficar. Tem o... O sazão também, tá? Que eu coloquei. Que eu gosto muito. Vou fritar e já, já, só com calabresa hoje, tá bom? E aí, mostro pra vocês. Beijo! É, pessoal, olha. Vamos tirando, gente. Hoje eu não vou almoçar, assim, muito, não. Vê, pessoal? Vou botar um arrozinho. Vou comer tudo. Vou repostar pra vocês, porque, Nath, vai assistir o jogo, vai comer. Eu não quero estar com minha barriga cheia aqui demais, né? A gente se agita, aí vocês sabem, né? O que é. Tá bom? Pera aí. Eita, meu povo! Ave, meu povo! Bora comer, que eu quero ser feliz! Ha, ha! Ó, galinha, feijão tropeiro. Só não fiz a salada, esqueci. Não vou comer muito, porque... Já tô tomando uma cervejinha, tá? Então, vamos assistir o Brasil. Botei até a bandeira aqui hoje, né? Ai, Nath! É. Vamos almoçar. Meu nome é Natália Freitasão. Você tá ligando o Bahia. Seja todos bem-vindos. Seja todas bem-vindas ao canal que Nath come limão. E ama. É. O canal da galinha. Ô, Jesus! Essa Nath não tem quem aguenta, não, gente. Hum? Botei uma florzona aqui no cabelo, ó. Meu feijão tá gostoso, viu, gente? Eu queria que o senhor estivesse aqui pra comer, mas eu... Mais... Ó a pimenta. Eu vou ter que botar em outra vasilha. Posso botar naquela biquinho? Me responde aí. Vou coar ela. Eu vou botar só o caldo na biquinho. Pra eu poder comer a biquinho, né, gente? Senão vai pro mato. Não quer comer? Deixa eu experimentar. Hum... Vocês vão assistir o jogo? Aí vocês falam, Nath, pelo amor de Deus, que pergunta. Beijo aí pra granduas e região. Que eu amo. Gente, tô sem comer desde ontem. Porque eu não gosto de jantar de noite. Hum... Agora é 11 horas e pouco minuto. Hum... Meu pratinho. A foto. A foto pra cá. Pronto. Tirei. Hum... 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 Quem gosta, gosta. Eu respeito todo mundo que gosta de comer aquela atual comida. Beijinho, ó. Obrigada, meu senhor, por esse alimento que me faça muito bem. Na minha casa e na de vocês também. Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia na casa de vocês, gente. Uhum. Hum... Delícia. Eu posso comer agora. Eu não vou comer a comida. Hum... Oxe. Hum... Eu vou fazer só fazer um tropeiro. Eu vou fazer só fazer um tropeiro. E ia fazer uma salada e acabei esquecendo. Primeiro... Eu tava com os planos de fazer a galinha com batata no forno, pá, tá? Não perguntou, né? Pra comer com macarrão. Aí depois eu disse, não. Eu vou fazer um tropeiro. Porque tem a costela. Aí... Eu faço. E como que a costela ia rolar em macarrão? Hum... Aí tu vinha. Marido chegou. Pegou a costela e levou pra roça. Ai, gente. Eu fiquei em processa. Fiquei. Porque ontem... Eu não comi... Muito. Eu comi um pedacinho só. Quer dizer, hoje tá mais saborosa. Né? Tá tudo. Ele pegou e comeu. Levou pra roça. Aí é onde eu digo a vocês. Quem guarda tem, né? Aí eu tinha feito essa galinha. Gabriel não veio almoçar agora. Aí o Gabriel vai dizer se tem feijão tupê. Ele come qualquer coisa. Arroz, macarrão e essas coisas. Aí o que acontece? Ele foi... E carregou a costela pra roça. Não é pra você dizer isso? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Porque quando ele chegar... Porque quando ele chegar... A baiana vai rodar. E ele vai ver onde ele vai ficar. Ai, meu povo do meu Brasil. Ai, meu povo. Basta o jogo. Doze horas. Não vai fechar. Não quero encher minha barriga muito. Mas também não quero encher vocês sem minha presença hoje. Segunda-feira, né? Gente... Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acordei hoje de uma felicidade com o meu canal. Uma felicidade... Que só o Jeová sabe. Acredite, colega. Não perca as tuas esperanças por nada nesse mundo. Porque o maior é Deus na nossa vida. Eu não tô dizendo. Gente... Eu tô feliz demais com o meu canal. Muito obrigada por todos vocês. Tá aqui comigo. Tá colado. Tá... Me dando esse apoio. Tá dando seu like. Tá assistindo. Tá compartilhando. Tá vindo gente. Ai... Falta só 60 pessoas. Vai lá. Corre. Não se inscreveu ainda? Por quê? Mas dá o like. Né? Assiste até o final. Mas se inscreve pra me ajudar logo. Pra bater no segundo carro. Ha, ha, ha. Tá bom? Se você quer um guarda-roupa que tem aqui, eu vou ter a bandeira. Pra enfeitar, gente. Aí, chegou a cerveja. Gabriel tinha terminado de sair. Aí... Errei assim uma vez, duas vezes e tal. Uhum. 100 reais pra pagar a vista. Só no cartão de crédito mesmo. Aí... O rapaz ficou, tadinho. Esperando eu lembrar a senha do cartão. É... Nada de lembrar, gente. Nada de lembrar. Nada de lembrar. Eu digo, meu Deus do céu. Ligo pra Jivaldo. Jivaldo não me atende. Ligo pra Gabriel. 300 vezes Gabriel não me atende. Eu disse, Jesus. Minha cerveja não vai voltar. Ha, ha, ha. Minha cerveja não vai voltar. Eu tenho que lembrar. Aí, eu até lembrei assim. Lembrei assim, ó. Quando eu coloquei, foi. Aí, eu digo, agora sim. Ele disse, a senhora é brasileira mesmo. Viu? A senhora não desiste. Eu digo, não, meu filho. Desistir é por fraco. Eu não sou fraca. Não. Brasil. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Não sei. A música é vocês. Termina de cantar que vocês sabem que eu sei. Beijo, povo lindo. Meu Brasil. Fica com Deus. Vamos torcer. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, a vitória é nossa. Bota Deus no início que ele resolve todos os nossos problemas. Que a gente não tem problema nenhum. Que o Papai do Céu é maravilhoso. Maravilhoso. Não é isso? Beijo. Todos. Todos vocês. Beijo. Fica com Deus. Que Deus dá uma ótima, feliz semana pra todos nós. Tá bom? Bora lá, Brasil!